Eu sou um amante do futebol e desde que eu me entendo por gente, eu sou um fã da Copa do Mundo. Eu acho que a Copa do Mundo fez com que, de início, foi uma grande festa no Brasil quando nós soubemos que nós íamos receber a Copa do Mundo. E depois de um tempo as coisas mudaram por conta de várias questões de ordem política que veio dar na questão dos protestos em 2013. Acho que realizar uma Copa do Mundo para um país é motivo de orgulho. Contudo, como essas coisas, essas questões de ordem política e econômica, coisas que falaram que iriam acontecer e que não aconteceram, promessas que foram ditas e não foram cumpridas, isso fez que realmente as pessoas ficassem um pouco frustradas por conta do potencial que a Copa do Mundo tinha e deixou de ter. Mas se nós olharmos para a Copa do Mundo somente do ponto de vista do futebol, da festa, eu realmente sou um fã da Copa do Mundo. Gosto do conceito de pessoas do mundo inteiro estarem aqui no Brasil. Acho que é uma oportunidade e vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu acho que é muito importante a Copa do Mundo aqui no Brasil. De fato, são muitos investimentos, mas boa parte deles fica depois para nós brasileiros. O que se gastou aqui na infraestrutura fica depois. A melhoria na zona urbana, na mobilidade urbana, nos aeroportos, nos transportes, tudo isso fica para depois. Então, não tenho nenhuma dúvida de que a Copa do Mundo aqui no Brasil agilizou, fez com que vários investimentos que estavam para a gente para o futuro fossem antecipados. Isso fica aqui para nós. Então, além da chegada de turistas, além do ingresso de recursos, além da geração de emprego e renda no período, com certeza nós vamos ficar com investimentos aqui em infraestrutura que fica para cada brasileira e brasileira para o futuro. Música 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 O brasileiro, de uma maneira geral, ele gosta muito de futebol, ele adora o futebol. E nós temos no Brasil somente as crianças, os jovens estudando, a grande maioria estuda somente um turno. O outro turno eles ficam muitas vezes sem oportunidade de fazer nada. Quando nós damos a oportunidade para esses jovens de poder praticar o futebol, a alegria deles é muito grande. Música Vamos lá, começam as regras. Os acordos, quais são os acordos que vocês... A bola não sai. Todos concordam? Levanta a mão. Oi? Todo mundo concorda? Quem concorda, levanta a mão. Então. Vamos lá, todo mundo concorda, né? Vamos lá, todo mundo concorda. Vamos lá, todo mundo concorda. Jogo mudo. Jogo mudo. Nós temos uma metodologia que é chamada de futebol 3, no caso específico de trabalhar com o futebol, que é uma metodologia que é utilizada por uma rede chamada Street Football World, que é utilizada no mundo inteiro. E que essa metodologia, ela tem realmente o potencial de fazer com que mulheres possam jogar futebol em igualdade de condições com os homens. E uma das coisas que nós defendemos é justamente isso. Então, em todos os nossos programas, nós temos dado essa oportunidade, feito com que as mulheres, as meninas, elas viessem para dentro dos programas. Música 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 Eu gosto, porque assim, às vezes a gente está chateada com algo, está precisando se expressar um pouco. E eu jogo futebol e lá eu fico mais feliz, mais espontânea. E é isso. A minha vida antes de jogar futebol era meio assim, difícil, sabe? Porque eu tinha vontade de jogar futebol e assim, eu não podia, porque eu tinha um problema nas pernas antes do futebol. Então eu tinha uma vontade imensa de jogar e não podia. E também tinha aquele preconceito dos meninos, que não deixava as meninas jogarem bola. Então, para mim, isso me deixava muito triste. Mas depois que surgiu o projeto que eu estou agora, melhorou muito a minha vida, porque hoje eu posso jogar bola. Então, isso me deixa muito feliz, estar interagindo no futebol, porque as mulheres podem sim jogar futebol. Então isso me deixa maravilhada, poder estar interagindo com os meninos também. A gente propõe em nossos trabalhos, trazer as meninas, convidar as meninas para jogar com os meninos. E os resultados são muito bacanas, porque as oportunidades são oferecidas e as meninas, quando elas têm oportunidade, elas jogam em igualdade de condições com os meninos. Os meninos ensinam as meninas a jogar, as meninas ensinam os meninos a fazer determinadas coisas que eles não faziam antes. E tem sido muito interessante. E realmente transforma a vida. Eu vi o exemplo da Marta e eu acho que as meninas também podem. Os homens jogam futebol e hoje eu acho que a mulher na sociedade, antigamente, ela era excluída. E hoje estamos tendo um avanço maior com a mulher na sociedade. Então, por que não as mulheres jogarem futebol? Então, eu acho isso muito interessante, as mulheres estarem jogando, para mostarem também que elas são capazes de jogar. Temos o exemplo da Marta, cinco vezes a melhor jogadora do mundo. Então, eu me inspiro muito na Marta, então eu quero continuar jogando futebol. Eu quero mostrar para alguns meninos que têm ainda esse preconceito, quero mostrar para eles que as mulheres podem sim jogar futebol. É interessante isso. No primeiro momento, quando surgiu a ideia dela ir para o projeto, eu fiquei um pouco assim, meio achando um pouco difícil para ela ir, até porque ela tinha aquele problema que ela citou. Poucos dias, elas me convidaram para participar, para observar o projeto. Eu fui e vi que realmente era um projeto diferente, era um projeto que, na verdade, dava bom resultado. Ele não visa competição, mas visa integração de gênero, é um projeto disciplinar. O aluno aprende muito com isso, porque aquela integração, lá tem os valores. Então, é isso que é importante, sobretudo na sociedade que a gente vive hoje. A gente veio hoje. Lá a gente aprende a respeitar muitas pessoas, a ter coletividade, a ter uma certa união entre todo mundo e a ter respeito com os colegas e com outras pessoas. O futebol, como toda atividade esportiva, ao meu ver, é muito importante para o futuro. Mesmo porque é uma oportunidade de integrar. É uma oportunidade, inclusive, das crianças e adolescentes estarem se juntando aqui, se integrando. E isso pode ajudar até no processo de crescimento da comunidade. Então, acredito que o futebol é uma das atividades de modalidade esportiva, que é muito importante aqui para Valente e para a região inteira. Eu acho que deveria, se outros países pudessem integrar o programa, seria bem melhor. Porque tiravam muitas crianças e adolescentes dos mundos das drogas, do mundo do crime. Aprendia, ensinavam eles a se socializar. Porque, às vezes, muitas crianças, até em casa, adolescentes, não têm convívio com a família, não buscam o projeto para eles se expressarem, para conversarem, para desabafar alguma coisa. E se esse projeto fosse para todos os parentes, seria bem melhor. Futebol, para mim, é uma coisa boa. É o meu sonho ser um jogador de futebol um dia, ajudar a minha família, me motivar um pouco a fazer uma coisa que eu gosto, jogar bola. Então, é um significado muito bom. Estou tendo respeito, humildade, falando a verdade para as pessoas. Minha vida hoje, se não fosse por esse projeto, minha vida seria outra. Seria, assim, uma vida meio diferente. Porque eu aprendi bastante no projeto, principalmente os valores. Que hoje, para ser cidadão de bens, temos que botar em prática os valores. Não só falar da boca para fora, mas temos que botar em prática a solidariedade, o respeito, amor ao próximo, a empatia, né? Que é se colocar no lugar do outro. Então, isso eu acho essencial. E foi tudo que eu aprendi no projeto. Se minha vida não tivesse o projeto, acho que não estaria como está hoje. Eu acredito que o esporte, ele é muito mal utilizado no Brasil para transformar a vida das pessoas. Eu acho que o poder público, ele deveria abrir os olhos para essa oportunidade e fazer com que o esporte chegasse de uma maneira que possibilitasse a educação dos jovens. Então, eu acho que os protestos que acontecem hoje no Brasil, eles são protestos, em muitos casos, legítimos. Mas eu entendo que esse tipo de ação deve vir com a devida responsabilidade. O que eu não gostei da viagem não só aprendi um pouco com o futebol, porque lá foi o tema futebol para a igualdade. Então, eu aprendi muito, trouxe para os meus colegas daqui. Foi uma experiência única estar lá no Rio, porque eu nunca estive. Então, a cidade maravilhosa para mim foi um sonho estar lá. O que eu não gostei da viagem foi porque na hora que estávamos no debate lá, tinha umas pessoas que estavam protestando contra a Copa, né? A Copa Hoje do Mundo, que é no Rio, no Brasil. E eu achei uma falta de respeito da parte deles, porque, poxa, o evento não tinha nada a ver com a Copa. Sim, eu acho que todas as pessoas têm direito de protestar, mas o protesto tem que respeitar os direitos dos outros também. Não é só porque eu tenho uma causa que eu acho que essa minha causa é mais importante que qualquer outra coisa. A questão dos protestos, na minha opinião, é válida desde que se respeite o direito das pessoas. Então, eu acho que com a Stephanie não foi respeitado o direito dela falar. Eu acho que ela tinha algo a dizer para todas as jovens do Brasil inteiro. E ela não pôde falar por conta de uma causa que era uma causa que não fazia, não dizia respeito a ela nem ao nosso movimento pelo futebol educativo. A gente tem muitos estudantes com problemas com seu comportamento na escola, mas quando nós começamos a trabalhar nesse programa, eles mudaram seu comportamento e agora é outra pessoa, na verdade. Eu espero que o futebol me ajude, porque eu espero que além do futebol eu consiga ajudar minha família, para dar uma vida melhor para eles, eles merecem. Eles fizeram tudo por mim, eu tenho que ajudar eles a crescer, fazer o meu melhor para eles. Legenda Adriana Zanotto